e aí pessoal do youtube mais um vídeo sobre moedas de cruzeiro hoje vou mostrar uma pra vocês e com certeza você pode já pode ter visto essa moeda é uma moeda grande pessoal eu espero que seja fácil pra mim mostrar pra vocês embora ela esteja brilhando muito tá então vamos ajustar que o foco da câmera aumentar o zoom não vai ser preciso aumentar muito zoom como já falei é uma moeda grande mas devido ao seu brilho vai ser um pouco difícil de mostrar mas bom tá aí ó tá um cruzeiro um monte de vocês devem estar se perguntando por eu tenho uma dessa em casa mas não sei o ano da moeda e realmente não está escrito nela o que ano que é e aqui ó é o outro lado e se você consegue ver por causa do brilho e aqui sai um pouco de foco pronto o que ó bom então vamos lá primeiro vou falar para vocês deixa só que puxar aqui ó e na verdade ela tem é um ano só mesmo pessoal só que tem alguns detalhes que eu vou tentar mostrar pra vocês o ano dessa moeda do ano de 1972 tá agora vamos lá ó tem as curiosidades que faz o valor dela aumentar um pouco então se você tiver uma igual a essa minha com estado de conservação parecido com essa minha que tá no estado bom tá um cruzeiro e o ano dela do ano de 1972 tá escrito aqui assim ó com inscrição no bordo que que significa pessoal não eu acho que não vai dar pra mostrar mas acho que deu sim ó tá vendo aqui ó vocês podem ver se vocês olham a moeda de vocês em casa aqui na lateral dela ó vai estar escrito vocês podem ver ó tá vendo ó vai ter umas letras aí que vai estar escrito tá a inscrição no bordo vai estar seis que centenário da independência é um nome complicado seis que centenário da independência e senão que tá escrito aqui na borda ó tá se você tiver um agora eu tô mostrando pra vocês que esteja inscrito vocês vão levar e vai estar escrito aqui na borda deixa eu só colocar aqui a moda de volta ó se tiver inscrito pessoal ela vai valer se for mbc dois reais soberba cinco flor de cunho quinze reais ou seja essa minha tá valendo dois reais tá não vale muito agora se você tiver uma sorte que de ter uma mesma moeda dessa que não esteja inscrito na lateral igual mostrei pra vocês aí o valor dela vai aumentar e muito ela vai valer entre 60 e 350 reais é isso mesmo que ouvir o pessoal 350 reais então vale a pena se está dando uma conferida tá se tiver uma dessa que não esteja inscrito na lateral ela vai valer se for mbc 60 soberba 180 e flor de cunho 350 de modo geral depende do estado de conservação se tiver um pouco abaixo que esse meu aqui ó no estado de conservação sem tá inscrito vocês vão conseguir fácil aí 60 reais mais por essa moeda aqui ok desde já eu vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal quem ainda não for inscrito se inscrevam dá um joinha compartilha o vídeo para ajudar o canal que logo mais eu irei postar mais vídeos um abraço pessoal e até o próximo vídeo e aí Obrigado.